O ano novo começou em Noronha com mais de 8 horas de festa. O Porto de Santo Antônio foi palco para a festa popular que teve música para todos os gostos. A programação contou com muita cultura popular, samba, forró e muita festa. O Réveillon Oficial da Ilha de Fernando de Noronha, que neste ano teve o nome de Noronhense, levou cerca de 2.500 pessoas ao Porto de Santo Antônio e agradou moradores e turistas. Estou achando muito massa. As renações tocaram aí, você gostou de todas? Gostei de todas, muito bom. A danção foi muito, já começou em 2019 com o pé direito. É, comecei com o pé direito com certeza. Está muito legal, estou gostando muito. Está dançando muito, né? Sim, as bandas muito boas. É espetacular, é a primeira vez e é uma ilha que realmente tem uma energia completamente diferente. De todos os lugares foi, sem dúvida nenhuma, a melhor Réveillon que eu já passei na vida. Curti, dá pra dançar um pouquinho, me remexer e desfarçar o cachorro quente. Noronha é um paraíso. Discutivelmente, a Noronha. E gostou de alguma atração em específico? Patusco, é muito bom. Já conheço, já. A festa está super animada. A Noronha tem uma vibe contagiante, então está tudo valendo. Tudo muito bom. O evento começou com uma missa campal, ministrada pelo Padre Flávio, para encerrar 2018 agradecendo. O evento começou com uma missa campal, ministrada pelo Padre Flávio, para encerrar 2018 agradecendo. O grupo de artistas que estiveram no palco trouxe muita variedade ao Réveillon. Bia Marinho deu pontapé inicial nas apresentações musicais do evento, trazendo muita cultura popular, junto com o grupo Encanto e Poesia, que é composto pelos três filhos de Bia. Não tenha receio de falar do amor. Não tenha receio de falar do amor. E para celebrar a chegada de 2019, uma das principais atrações da noite, o forrozeiro Dorgival Dantas, fez a festa na virada do ano, ao mesmo tempo que o público curtia dez minutos de queima de fogos. Uma entrada de ano em grande estilo. Música Dorgival conversou com a nossa equipe e falou da alegria em se apresentar pela primeira vez em Fernando de Noronha. Rapaz, bom, primeiro a gente começa tendo vontade de conhecer o lugar, né, esse paraíso. Aí depois, dois em um, né, conhecer e tocar. Eu só tenho a agradecer a Deus, a todos da organização dessa ilha maravilhosa. Guilherme, muito obrigado. A vocês da TV Golfinho, aí muito obrigado também a todos que vieram assistir. Espero que todos tenham gostado e que eu possa retornar mais vezes à Noronha. Durante a entrevista com o forrozeiro, o administrador da ilha, Guilherme Rocha, marcou presença e aproveitou para falar sobre o Réveillon da ilha. A gente virá o ano justamente com uma atração maravilhosa como essa, de quem eu sou muito fã. E como eu estava dizendo a ele, por um acaso hoje eu estou como administrador, porque na verdade eu sou fã de Dorgival. E hoje é um dia tão feliz, assim, para a ilha, para todos nós, poder comemorar uma festa tão bonita, com muita gente na rua, se confraternizando com paz, com amor, com muita alegria. Após entrar no ano novo com muito forró, foi a vez do samba dar as caras na festa. O grupo Patusco fez todo mundo sambar ao som da batucada recifense. José do Sá, que se apresentou no aniversário da ilha, retornou à Noronha trazendo muito forró e samba dilatada para o público. E para encerrar a festa em grande estilo e com o sol raiando, o cantor Felipe França, o único representante local a fazer parte da programação, trouxe seu forronejo para o público e fez todo mundo cantar ao som dos sucessos que tocou durante a sua temporária de apresentações em 2018. E, à Wellesia da Sônia, a Força da Sônia, a Força da Sônia Transcrição e Legendas Pedro Negri